Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou com uma dica bem bacana para vocês, galera. Como faz para incluir canais ao vivo no YouTube de graça e assistir de graça. Ou TV ao vivo de graça, galera, no seu YouTube. Olha só os canais abertos que eu tenho aqui, todos eles já cadastrados. A relação desses canais vai na descrição do vídeo. E olha só como eu fiz isso, galera. É simples. Vocês vão criar uma playlist aqui para vocês acessarem os canais ao vivo. Vocês podem voltar um pouquinho aqui no seu aplicativo do YouTube, ó. E aqui vai ter a opção de playlist. Como é que acessa a playlist? É aqui em biblioteca, ó. Clica em biblioteca e agora vai ter uma playlist ao vivo que eu criei. Ao vivo, todas as transmissões ao vivo de canais abertos que tem aqui. Vocês podem ver que tem muitos canais. TV Evangelizar, TV Record, SBT. Todos esses canais de graça no YouTube sem pagar nenhum centavo, galera. E como faz para incluir esses canais, galera? Vocês vão aqui, por exemplo, na aba de ao vivo do YouTube. Vão procurar um canal que está passando conteúdo ao vivo. Eu vou procurar um canal qualquer aqui para incluir. Então vocês podem procurar o SBT, a Record. Para facilitar a vida de vocês, galera, vai na descrição do vídeo a relação de todos os canais abertos que tem no YouTube para vocês acrescentarem. Ou então vocês podem escolher o vídeo que vocês querem. Clicar em salvar e depois clicar na playlist ao vivo, ok? Salvei aqui a playlist ao vivo. Já tem mais um canal ao vivo na minha lista. Então agora eu vou voltar na minha playlist, na minha biblioteca. Vou na minha playlist ao vivo. E vou mostrar a vocês que acrescentou mais um canal ao vivo na minha playlist, ó. Está lá embaixo o canal ao vivo. Beleza? Olha ele ali. Tranquilo. Agora tem mais um canal na minha playlist ao vivo. Posso assistir. E vocês podem ver que é um método simples, fácil e rápido para você acrescentar canais ao vivo de graça no seu YouTube. Não precisa pagar nada pelos canais ao vivo, ok, galera? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E a gente se encontra até a próxima com mais dicas. E a gente se encontra até a próxima com mais dicas.